Hemocentros de todo o país realizam uma campanha para incentivar a doação de sangue durante a Semana Santa. A Semana Santa chegou. O problema é que em épocas assim, o número de doações de sangue cai cerca de 50%. Além disso, é comum registrar um número maior de acidentes no trânsito. Para melhorar esse cenário, os hemocentros de todo o Brasil fazem a campanha. Dois recomeços, dois sangue. Na semana que antecede, a gente já começa a sentir uma baixa até maior. Doação de sangue, a transfusão são sempre recomeços, sempre vida. Há 10 anos, Ana Isabel, além de ser doadora assídua, ela organiza grupos de amigos que juntos levam e recebem a felicidade de ajudar o próximo. É um gesto tão simples que a gente consegue salvar tantas vidas, que realmente é um valor que eu peguei da minha família e que agora eu também tenho a oportunidade de passar para outras pessoas. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. O doador tem que pesar mais de 51 quilos. Quem doou na época do carnaval ainda não pode doar novamente. Mulheres podem doar sangue até três vezes no período de um ano. E cada doação deve ser feita com um intervalo mínimo de três meses. Já os homens podem fazer até quatro doações em um ano, uma a cada 60 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas com diagnóstico ou suspeita de covid-19 podem doar sangue dez dias depois do desaparecimento dos sintomas. É importante o ir doar sempre, com uma frequência, porque sempre tem gente precisando, né?